Olá pessoal e turma, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA V do IPC pra gente não dar uma olhada, cara, olha isso aqui, o motoqueiro fantasma, cara, saiu esse mod que eu estava tanto esperando pro GTA V eu gosto muito do motoqueiro fantasma, cara, eu acho ele muito elegante, né? saiu então ontem pro GTA V do Julio Nip, eu vou deixar obviamente aí na descrição aí pra vocês baixarem todas as informações dele ele que é o criador do mod do Hulk, Flash, entre outros aqui pro GTA V e agora saiu então o motoqueiro fantasma, cara, olha que da hora, elegante, né? nossa, mano, tá muito louco esse mod, galera, eu já joguei um pouquinho aqui pra testar, pra ver se tava funcionando direitinho e eu vou então, né? Né, cara, brincar, né? Porque não consegue, né? vem cá, cara, eu não quis brincar, não, a gente brinca com o carro do Franklin, a gente não liga, né? né, cara, vai, olha, olha que elegância vai explodir a casa, sai, cara, vai explodir ali, mano vai explodir, tá pegando fogo ali ainda cara, muito louco, né? Vamos chamar aqui então a moto, a bike, ó é, mano, eita, eita, bexiga, descolada mesmo, né? é o bexão mesmo, hein? Olha isso, ó vamos sair aqui olha que elegância, olha os detalhes, né? da moto, dele, tá muito bonito, galera, muito louco esse mod e vamos andar um pouquinho aqui e testar então com ele deixa aí pro outro lado, porque é prevido, né? ó, fica o rastro também e tal tem uns poderzinhos, umas coisinhas pra gente brincar que é isso que a gente tá fazendo agora vamos lá pro centro mesmo, de Los Santos tá pegando fogo, bicho e ele vai, ó, deixa eu mostrar pra vocês ó, ó, vou passar no carro, já era hehehe, não consegue, né? os inimigos ficam tudo chorando vamos chegar ali então ó, nessa noite chuvosa aqui em Los Santos ali não pegou fogo, cara, uma pena vamos, é bom a gente ir no centro mesmo, né? ali não foi também, não consegue, né? vamos vir aqui que vai ter bastante carro então, vai dar pra gente ir hehehe, né? que que é isso, mano? até as pessoas tá pegando fogo, bicho ô, mano, ô, cara, não consegue enxergar, né? hehehe, vamos ver aqui os carros aqui, sai, Genivalda tem que ser rápido, tá? ó, ui nossa, eu pensei que eu ia bater hehehe, ai, cara vamos descer aqui vamos descer aqui da moto e vamos, ó, usar aqui vem cá, cara tu, mano vai, cara opa deu a bexiga cadê o cara? oi, amigo não corre, não ô, gente vocês tão correndo por quê, cara? não corre, não é tão elegante aqui, cara é só um foguinho é só um cara, tipo que ele é um fantasma volta aqui, cara não corram, não a galera não consegue, né? tá todo mundo triste vamos lá, então, galera tem umas coisinhas aqui, ó é, vamos pegar a bike aqui a moto a bike que fala bike não consegue, né? vai, cara pega aí a moto elegante vamos aqui é, mano liga aí, cara vamos, então, aqui, ó apertar control olha eita, Genivaldo tá explodindo as coisas ali altas habilidades na bike, ó vai, cara tu consegue olha uma forma elegante de, né explodir os carros e sair por aí com o motoqueiro fantasma muito louco, cara ô, ô, cara não conseguiu aqui, né? vamos empinar aqui opa, olha, gente passando aí, hein da hora, né? tem opção E aqui também que é poder, ó vamos ver aqui, cara eu acho que é na moto ou não aqui, esse aqui é legal ó, ó, ó se liga ó, é explodir deixa isso aqui esse caminhão vai, cara é, é ô, ô, ô minha senhora respeita eu, hein as pessoas não respeitam as outras aqui vem cá, amiguinho não foge, não é só uma granada foge, não a galera tá fugindo quanta deselegância vem aqui, carinha eu peguei esse otário deixa eu ver outro aqui vem cá, cara oxe não consegue, né? não conseguiu, né, cara? não conseguiu fugir, né? morre aí, cara aí morreu ok é legal esse aqui, hein vamos ver outro esse aqui é o do né, que a gente já viu tem outro aqui também esse aqui vamos ver ah, eu acho que eu tenho que estar perto de algum alvo deixa eu ver vem aqui, gente vem aqui, bombeiro tá pegando fogo, bicho eu aqui, ó tô pegando fogo aqui nossa, que ué? cadê? vem cá, vem cá para aí, mano para aí, vem ah, mano eu troquei aqui de poder é uma anta mesmo, né? não consegue, né? ali, deixa eu ver esse aqui, cara vamos chegar aqui eu poderia chamar a polícia, né? ficaria mais elegante, né? não conseguiu, né? esse aqui é o da oé? eita, molesta vai, fio eita eita vamos ver esse outro aqui esse outro aqui é elegante cadê, cara? tá pegando fogo, bicho é isso ó é, cara tá pegando fogo, meu corre, mano tá pegando fogo tu agora tá pegando fogo essa piada nunca vai ser é, é, é eterna, cara não adianta não adianta chorar, né? porque essa piada aqui é eterna vem cá, gente chegou ali outro bombeiro vamos explodir ali porque já chega mais gente, né? pra gente brincar vem cá, cara vem cá, mano é, não foge não tu também, amigo foge não, tá? cadê? o outro amigo ali querendo fugir ó, mano é tipo um teleguiado também, ó ó é, cara conseguiu, né? é, cara uma pena a vida às vezes às vezes acontece isso a vida aquele caminhão ali ah, não consigo não tá fora do alcance total essa ambulância agora tá teleguiado, ó foi bem da hora, né? esse daqui é a corrente só relembrando chama o corrente, cara é bom com a polícia deixa eu chamar a polícia, vai opa chegou eles mesmo é vocês que eu queria, gente olha que deselegância, né? matando os policiais, cara que feio que feio, cara esse aqui é cadê, cara? ó, eita molesta esse daqui é elegante vamos chegar aqui opa pegou fogo, bicho vamos ver esse aqui é mais da hora que eu mais gostei hehehe cadê? vem cá, gente cadê? ô, mano respeita aí os amiguinhos ó, né? mas enfim, galera esse mod vai estar na descrição pra vocês baixarem e instalar é muito fácil é até tranquilo tá? pra tu instalar ele bem tranquilo mesmo aqui, cara eu quero aqui esse policial não tá aí? vamos pegar aqui vem cá, cara vocês não conseguem, né? tem uma bexiga o cara vem cá, mano ó é, cara vocês estão lascados eita, bexiga muito da hora a instalação é bem simples também é praticamente automática é um aplicativo que tu executa e tá aí, cara mais um modo incrível do Julio Nib pro GTA V ó e morreu quem quiser ver outros modos como eu falei do Hulk o do Flash Flash, tipo hoje eu trouxe o Flash Revert o Zoom entre outros tá aí no canal pra vocês assistirem eu vou deixar no cardzinho aí pra quem quiser conferir e tá aí então o motoqueiro fantasma aqui em Los Santos cara elegante, né? os inimigos tudo chorando ó vou me pinar aqui, cara que elegante ó eita, Genivaldo é pra dirigir direitinho, mano aqui é elegância, hein? mas enfim, galera é isso se gostou do vídeo não esquece de deixar aquela avaliação conferir aí também no canal os outros vídeos de GTA 5 Mod que tem bastante é isso tchau até o próximo vídeo e aí o